Tomemos, por exemplo, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio apresenta uma solubilidade em água a 0 graus Celsius de 357 gramas de cloreto de sódio por mil gramas de água. Então, se em mil gramas de água nós colocarmos 200 gramas de cloreto de sódio, nós colocamos uma quantidade inferior à solubilidade, que é a quantidade máxima possível de solubilizar nessa temperatura. Então, todo o cloreto de sódio vai solubilizar e a nossa solução será insaturada, ou seja, uma solução na qual ainda é possível colocarmos mais soluto. Se nós colocarmos exatamente 357 gramas de cloreto de sódio nos mesmos mil gramas de água, na mesma temperatura de 0 graus Celsius, nós colocamos a quantidade máxima que seria possível de solubilizar de cloreto de sódio nesta quantidade de água, nesta temperatura. Temos, então, uma solução saturada. Colocamos o limite máximo possível de soluto, que seria possível de se solubilizar nesta quantidade de solvente. Se nesses mesmos mil gramas de água, a 0 graus Celsius, nós colocarmos 400 gramas de cloreto de sódio, ou seja, uma quantidade superior à solubilidade, nós solubilizaremos a quantidade possível, 357 gramas, e o excesso vai se depositar no fundo, constituindo um corpo de fundo. Esta mistura heterogênea, se for filtrada, vai resultar em um excesso de sólido que ficará retido no filtro, e o nosso filtrado vai consistir em uma solução saturada de cloreto de sódio em água nesta temperatura. A solubilização do cloreto de sódio em água é um processo endotérmico. Ele é favorecido pelo aumento da temperatura. Então, a solubilidade do cloreto de sódio em água a 25 graus Celsius é 420 gramas de cloreto de sódio por mil gramas de água. Se nós pegarmos a situação anterior, que tínhamos mil gramas de água a 0 graus Celsius, nos quais havíamos adicionado 400 gramas de cloreto de sódio, nós tínhamos uma solução saturada com o corpo de fundo. Se esta solução saturada com o corpo de fundo for aquecida a 25 graus Celsius, temperatura na qual a solubilidade do cloreto de sódio é 420 gramas nos mesmos mil gramas de água, o que temos? Uma solução insaturada na nova temperatura. Esta solução poderia conter 420 gramas de cloreto de sódio. Nós adicionamos somente 400 gramas. Esta solução é insaturada na nova temperatura. Entretanto, se esta solução for resfriada lentamente, nós poderemos ter o que chamamos de uma solução supersaturada. É uma solução que é termodinamicamente instável. Termodinamicamente, ela deveria precipitar o excesso de cloreto de sódio. Com o tempo, isto vai acontecer, mas pode levar um certo tempo. Então, esta solução é termodinamicamente instável, porque termodinamicamente, ela tende a precipitar o excesso de cloreto de sódio que está solubilizado nela, nesta temperatura. Questão 2. Tem-se 500 gramas de uma solução aquosa de sacarose, C12H22O11, saturada a 50 graus Celsius. Qual a massa de cristais que se separam da solução quando ela é resfriada até 30 graus Celsius? Dados. Coeficiente de solubilidade da sacarose em água, 220 gramas em 100 gramas de água. Coeficiente de solubilidade a 50 graus Celsius, 260 gramas em 100 gramas de água. Resposta. Se 260 gramas de sacarose se dissolve em 100 gramas de água a 50 graus Celsius, temos uma massa total de 360 gramas de solução. Daí, 360 gramas de solução, temos 260 gramas de sacarose. Em 500 gramas de solução, teremos 361,1 gramas de sacarose. Ou seja, em 500 gramas de solução a 50 graus Celsius, teremos 361,1 gramas de sacarose. Logo, em 500 gramas da solução, teremos 138,9 gramas de água. Pois, 500 menos 361,1 é igual a 138,9 gramas de água. Em seguida, utilizando-se do dado de solubilidade a 30 graus Celsius, que é 220 gramas em 100 gramas de água, e como já sabemos que somente existem 138,9 gramas de água, façamos uma regra de três. 220 gramas de sacarose se dissolve em 100 gramas de água. X gramas se dissolve em 138,9 gramas de água. No total, então, 305,55 gramas de sacarose se dissolve em 138,9 gramas de água. Fazendo a diferença entre a sacarose inicial, que era 361,1, e a sacarose final, 305,55, temos a massa de cristais precipitada, que é de 55,5 gramas.